Fala comigo, CastFC. Alô, torcida alvirrubra. Eu sei que você tá ansioso aí pelos primeiros nomes contratados para a temporada 2025 e já temos aqui um prazo. Conversamos hoje com Eduardo Granja, vice-presidente de futebol, e ele nos deu um prazo de quando os reforços começarão a ser divulgados, anunciados, oficializados e etc. E você vai saber aqui no CastFC, no conteúdo deste vídeo. E antes disso eu vou fazer aquele pedido que você já sabe qual é, mais certo que a morte, como eu digo sempre. Deixa o like nesse vídeo, isso ajuda a impulsioná-lo, ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue a outras pessoas assim como ele chegou até você. Então deixa o teu joinha aqui, dá essa moral pra gente. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no CastFC, a tua inscrição é um combustível para o nosso crescimento e a gente já vem crescendo bastante graças à moral que você nos dá, a audiência, a paciência, a tua inscrição ao teu like. Se você já é inscrito e ainda não ativou o sininho, ativa, pra que você não perca nenhum conteúdo que a gente vem colocando no ar diariamente. E agora, tem mais uma novidade aqui no CastFC, lançamos recentemente o nosso clube de membros. Então, se você quer ser 10 e faixa aqui no CastFC, tem um botãozinho aqui embaixo pra você ser membro. Temos três categorias e aí você escolhe a que mais se adequa às suas posses, às suas intenções, né? Em ajudar, em financiar esse conteúdo aqui do CastFC, que é um conteúdo, é um portal independente, né? A gente vem sempre trazendo conteúdo pra vocês de forma independente, então se você quer ser um apoiador, seja membro. Então, gabarito é esse. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, seja membro do CastFC. Ah, e segue a gente nas redes sociais também, né? Instagram, TikTok, Kawaii e Threads, estamos por lá. E vamos ao que interessa. Bom, começamos hoje com o Eduardo Granja, vice-presidente de futebol do Nautico. O Timbu, ele vem seguindo o cronograma que tinha deixado claro desde o começo. Precisava de um novo executivo de futebol, o Edgar Montemore foi anunciado. E só então o Nautico foi atrás do técnico e anunciou no último final de semana o Marquinhos Santos, que estava na América do Natal, mas que já disputou Série A com a América Mineira, já jogou Libertadores com a América Mineira, inclusive. Então, já conseguiu acesso com o Juventude, sendo eliminado pelo próprio Nautico na semifinal de 2019. Então, Marquinhos Santos é o técnico do Nautico pra essa temporada. E, a partir de agora, é que o Nautico vai entrar mais fundo na questão de reforços. A gente sabe que o Nautico renovou com as principais peças do seu elenco de 2024, né? Luiz Paulo, Souza, Renato Alves, Marco Antônio, Patrick Alain, Paulo Sérgio e Bruno Mezenga. Todos esses estenderam seus vínculos, além do Igor Pereira, que já tinha contrato pro ano que vem. E os remanescentes da base, Caion, Talicinho, Calão Maranhão, entre outras peças que irão compor o elenco. O Nautico quer maturar esses jogadores, quer utilizar mais jogadores da base na temporada 2025. Mas, além desses jogadores que devem começar a pré-temporada do Nautico, mais outros reforços, mais outros jogadores, irão fazer parte do elenco do Timbu. Há alguns dias atrás, o GE soltou essa matéria aí, ó. O Nautico deve contar com até 32 jogadores e fazer de 8 a 9 contratações para 2025. Foi a entrevista que eles realizaram com o Eduardo Granja. No meu bate-papo com ele hoje, ele aprofundou um pouco nisso, né? O elenco deve contar entre 30 e 33 jogadores. Mas esse número de contratações aí pode ser maior. Ao invés de ser 8 a 9 contratações, o teto do Nautico para 2025 é 12. 12 jogadores. A gente sabe que o setor defensivo do Nautico, a exceção da lateral esquerda, não tem jogadores do elenco. Nenhum zagueiro renovou, lateral direito também não. Goleiros também já se despediram, só tem os remanescentes da base. Então, o Nautico deve contratar até 12 atletas para 2025. E boa parte desses jogadores é da defesa e alguns atacantes de lado. Possivelmente serão essas as principais peças, os principais setores do Nautico que serão reforçados. E aí entra uma questão que eu sei que o torcedor está ansioso por isso, que é quando esses jogadores começaram a ser anunciados, oficializados e etc. Bom, segundo o Granja, os jogadores que o Nautico vem mapeando no mercado, todos estão empregados. Ou a maioria deles está empregado. Sabendo que a série D já terminou, o Granja falou que os jogadores que o Nautico está abordando, está encaminhando a contratação, estão disputando as séries B e C do Campeonato Brasileiro. Dito isso, o Timbu só deve oficializar os jogadores após o fim das competições. A série C acaba daqui a três fins de semana. Tem mais uma rodada de quadrangular, que é nesse final de semana dos dias 5 e 6. Mas deve ser tudo no dia 5, por causa das eleições. E nos dois finais de semana seguintes serão as finais. Possivelmente nos dias 13 e 20 de outubro. Então, caso os atletas que o Nautico encaminhou, mapeou e acertou a contratação estejam entre as equipes finalistas da série C, os jogadores só começarão a ser anunciados após o dia 20 de outubro. Se a equipe que o jogador defende atualmente for eliminada antes, então pode ser que ao final do quadrangular o jogador comece a ser oficializado. Mas, grosso modo, o Timbu só deve anunciar contratações a partir do final da série C. A partir do dia 20 de outubro em diante. Vale lembrar que a pré-temporada do Nautico começa no dia 20 de novembro. Então, como os jogadores também terão que desfrutar dos seus 30 dias de férias, possivelmente não estarão ainda junto com o elenco que irá começar a pré-temporada no dia 20 de novembro. Então é isso. A partir do dia 20 de outubro, o torcedor do Timbu já fica atento aí que os nomes já devem começar a sair aí, né? Pela promessa, são jogadores que estão em atividade nos quadrangulares finais da série C ou na série B, o que já pode ser um bom indício, né? Jogadores que não estavam na série D, por exemplo, né? Jogadores que estão... e que estão empregados. Então, podem ser atletas que estão ali no topo da série C, estão no topo da série C e estão disputando a série B do Campeonato Brasileiro. Fechou? Antes de eu me despedir de vocês, eu preciso falar dela, né? Bete Nacional, a Bete do Brasil, dos brasileiros, do Cache FC, do Tiaguinho, do Vini Júnior, do Galvão Bueno e pode ser a sua Bete também. Na descrição desse vídeo tem um linkzinho que vai lhe direcionar para a plataforma da Bete Nacional. Você faz lá um cadastro bem rapidinho, coloca o código Cache FC e profetiza à vontade. Mas aí, vale lembrar, né? Que tem as duas regrinhas de sempre, né? Você tem que ser maior de idade, viu? Nada de sub-17 aqui jogando na Bete Nacional. Não pode, viu? Não pode. Tem que ser a maior de idade e segundo que você tem que jogar com muita responsabilidade. A Bete Nacional é uma plataforma de recriação, de entretenimento. Então, utilize-a como tal. Fechou? Se você ficou nesse vídeo até agora e ainda não deixou o seu like, faz isso agora. Deixe o seu joinha, se inscreve, ativa o sininho e ajude o Cache FC a crescer ainda mais. E eu te agradeço. Muito obrigado. Temos conteúdo todos os dias. Então, você vai me ver daqui um videozinho ou outro. Estarei por aqui trazendo novas informações para você. Fechou? Forte abraço. Muito obrigado. Fala comigo, Cache FC. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.